Música E fala galera, beleza? Bom, tomei para mais um comparativo de smartphones aqui do canal Dessa vez eu vou comparar o Poco F5 vs o Poco X4 GT E aí, qual será que compensa você estar comprando em 2023? Beleza? Bora tirar essa dúvida, bora então iniciar nosso comparativo O slider aqui já está pronto, já está aberto Vamos só ajustar aqui a tela, pausar ele e iniciar nosso comparativo A gente está aqui na parte 1, que é a base técnica A gente fala de rede Suporte a rede 5G em ambos os aparelhos Processador de 2.91 GHz Octa-Core no Poco F5 Com processador de 2.85 GHz Octa-Core no X4 GT Versão do Android Ambos atualmente estão rodando Android 13 Peguei os dois aí com 256 GB de memória interna Tela A gente tem aqui 6.67 polegadas Full HD Plus no F5 Uma tela de 6.6 polegadas Full HD Plus no X4 GT Filmagem 4K a 30 FPS nos dois aparelhos Aqui no início a gente tem 6.2 para o F5 e 6.0 para o X4 GT Beleza? Então bora aqui na parte 2 Na parte 2 a gente fala de outras características E eu começo aqui com proteção de tela Ambos os aparelhos possuem o Gorilla Glass 5 Câmera frontal, os dois tem a câmera frontal de 16 megapixels com abertura de F2.45 Falando de câmera traseira, a gente tem 3 sensores nos dois aparelhos Na mesma quantidade de megapixels, 64, 8 e 2 megapixels A mudança vem pela abertura A gente tem F1.79 mais 2.2 mais 2.4 Já no X4 GT a gente tem F1.79 mais 2.2 mais 2.4 Ou seja, o F5 leva uma pequena vantagem em algumas fotos Dependendo do ambiente Porque ele consegue uma absorção de luz melhor dentro do sensor Ou seja, o sensor consegue captar mais luz Falando de tela, a gente tem um painel AMOLED de 402 TPI De 120 Hz com 240 Hz de toque Esse 240 Hz de toque é para a galera que gosta de jogar Isso que influencia na sensibilidade da tela Ou seja, um jogo de FPS Que você precisa ter uma movimentação rápida Tem um RPG também, um MOBA Tipo aí um LOL Jogos que você precisa ter um fácil acesso ao toque Movimentação rápida Tem vantagem E já aqui no X4 GT Desculpa É uma tela EPS de 407 TPI 144 Hz e 270 Hz de toque Ou seja, aqui a gente tem 24 Hz a mais na tela E 30 Hz a mais de toque Ou seja, se o F5 já tinha uma boa qualidade Para quem gosta de jogar O X4 GT melhorou e mais Se você está buscando aparelho Um desses dois focado em jogos Dependendo do tipo de jogo É bom dar uma atenção para o X4 GT Ele ainda é um aparelho que roda tudo É um aparelho bem parrudo Deixa eu ver Agora falando de bateria A gente tem 5.000 mAh Com carregamento de rápida de 67 watts Nos dois No caso aqui do X4 GT Ele tem 80 mAh a mais ainda Mas não influencia tanto A duração da bateria Pode ser melhor no F5 Devido a tela ser AMOLED Que acaba apagando os pixels Em algumas situações Que você estiver utilizando o aparelho Ou seja, um bom filme Que aparece mais algumas cenas escuras Vai ter vontade de bateria Para o F5 Suporte a microSD Nenhum desses dois aparelhos Comporta cartão de memória Então é bom pegar 256 GB Para não passar perda Mas se bem que 128 GB Dá para muita coisa ainda Se for 64 GB A gente até relevava Mas 128 GB ainda É uma boa quantidade de armazenamento Os dois são dual chip E nenhum desses tem suporte TV digital Aqui no início A gente tem 8.7 para o F5 E 8.2 para o X4 GT Aqui na parte 3 do vídeo A gente fala do poder de processamento A gente tem aqui o chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 No F5 Que é uma nova geração de processador da Qualcomm E aqui no X4 GT A gente tem o Dimensity 8100 Que é da MediaTek CPU a gente tem um núcle de 2.91 GB Cortex-X2 No F5 E aqui no Não Mais 3 núcleos de 2.49 GB Cortex-A710 Mais 4 núcleos de 1.80 GB Cortex-A510 E aqui no X4 GT A gente tem 4 núcleos Cortex-A78 De 2.85 GB Mais isso aí 4 núcleos Cortex-A55 De De 2.0 Não está dando para ver aqui Deixa eu melhorar só ajustar aqui De 2.0 GHz Beleza, acertei aqui A GPU a gente tem a Adreno 725 No Poco F5 E aqui no Poco X4 GT A gente tem a Mari G610 MC6 Falando aqui da memória RAM A versão mais parruda do F5 O F5 comporta 12 GB de memória RAM E a versão mais parruda do O X4 GT Suporta aí 8 GB de memória RAM Então aqui no poder de processamento A gente tem 6 pontos para o F5 E 4.0 para o X4 GT Beleza? Então agora a gente vai na parte 4 do vídeo Fala dos preços Bora lá A gente tem aqui Em média O F5 Por 3.605 reais online A loja base aqui foi a Amazon BR E o X4 GT A gente encontra ele mais barato Uma média de 2.474 reais No varejo online Também pela Amazon BR Ou seja Então a diferença aí De praticamente mais de mil reais De um aparelho para o outro E a gente percebe aí Que não está tão distante assim Em questão de desempenho E outras características Bom Então 2 pontos aqui para o X4 GT Por estar mais barato E 1 ponto aí para o F5 Por estar mais caro Agora vamos aqui na parte 5 do vídeo Mostrar para vocês O resultado desse comparativo Bora lá Então a gente tem aí 6.2 8.7 6.0 Mais 1 Totalizando aí 21.9 Para o Poco F5 E aqui tem aí 6.0 8.2 4.0 Mais 2.0 Totalizando aí 20.2 Aqui para o X4 GT Beleza? Então O vencedor do nosso vídeo de hoje Foi o Poco F5 Mas a gente ressalva aí Que o X4 GT Ainda é uma boa opção de compra Não vai te deixar na mão Vai rodar bastante jogo ainda Tranquilo, né? Os lançamentos de 2023 Vai rodar de boa E os de 2024 Provavelmente vai rodar ali Na qualidade média Mas não vai deixar na mão Mesmo assim Beleza? A gente sabe também Que os jogos mobile Tem evolução Mas não é Aquela coisa que cobra Um processamento muito alto Tendo um bom intermediário Já consegue rodar Boa parte dos jogos Beleza? Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.